E aí galera, hoje a nossa aula é sobre Império Bizantino, mas antes é muito importante eu pedir uma coisa pra vocês, deixa o like, isso ajuda bastante pra esse vídeo chegar em mais pessoas e também eu continuar esse trabalho aqui no YouTube. Ah, e se essa aula te ajudar, deixa também aquele comentário, não custa nada. Se quiser virar algum tema aqui no canal, comenta aí também, eu adoro produzir conteúdo de acordo com a sugestão de vocês. Sem mais enrolação, vamos pra aula! O Império Bizantino está na Idade Média, ele faz parte do que a gente chama de Idade Média Oriental, mas como sempre, eu gosto de começar, é legal a gente saber onde ele está localizado. Nesse mapa, na cor laranja mais forte, depois eu explico o que é essa cor, o que é essa área em laranja mais fraco, podemos ver que o Império Bizantino ocupa a região que era Roma do Oriente. Lembra que uma das tentativas de estabilizar e salvar o Império Romano da crise foi a divisão em Roma do Oriente e Roma do Ocidente. Eu falei sobre isso num vídeo sobre o Império Romano, eu vou colocar aqui na descrição pra quem não viu e também nos cards. O Império Bizantino, então, nada mais é do que a continuação do Império Romano do Oriente, preservando inclusive o Cristianismo. E por ter uma situação econômica e social mais estabilizada, ele vai conseguir resistir às invasões dos povos bárbaros, que eram aqueles povos que não falavam latim e também não partilhavam da mesma cultura romana, e que começaram a invadir o Império e desestabilizaram ele. O grande centro do Império Bizantino era a cidade de Constantinopla. O nome bizantino vem do antigo nome da região, que era Bizâncio. O que muitos se perguntam, e com razão, é porque parte de Roma, que era ocidental, caiu, e a outra parte, que era oriental, acabou não caindo. A resposta é que a parte oriental tinha um grande fluxo de comércio com outras áreas do Oriente, como os territórios da Índia, da China, os persas. Eles, obviamente, também dependiam da agricultura, que era baseada na mão de obra escrava e naquele sistema de colonato estabelecido lá pelo governo de Constantino, que eu também falei na aula de Império Romano, e que foi um dos grandes imperadores no período da crise. Mas o comércio foi a grande característica desse império, que deu uma certa estabilidade. Essa atividade comercial envolvia escravos, as famosas especiarias, que vão começar a entrar, inclusive, na Europa via Império Bizantino, a seda e outros tantos produtos que vinham de outras regiões do Oriente. Politicamente, o Império Bizantino manteve o poder nas mãos do imperador, se caracterizando por um poder forte e centralizado. Um dos grandes nomes, o mais importante, é o imperador Justiniano. E um dos grandes feitos dele foi expandir o Império. Voltando para aquele mapa, essa área em laranja, claro, foi a expansão durante o governo de Justiniano. Ele tentou combater os povos que tinham invadido o Império Romano do Ocidente e tentou também recuperar essas regiões. Mas essas ocupações vão ser temporárias. Elas não duram muito tempo, já que no Ocidente vão surgir uma série de reinos germânicos, e quem já fala disso em aulas futuras. Outro elemento importante foi a repressão de uma revolta popular conhecida como Revolta de Nica. Como Justiniano fazia uma política de expansão e, para isso, ele precisava aumentar a carga de impostos, a população se revoltou contra essa situação e começou um levante contra esse aumento de custo de vida. Justiniano enfrentou os revoltosos e conseguiu, inclusive, reprimir de maneira violenta essa revolta, com um saldo de mais de 30 mil mortos. Tem um evento que acontece nesse episódio, que é a destruição do Templo de Santa Sofia, ordenado pelo próprio imperador, já que muitos revoltosos acabaram fugindo das tropas imperiais e se refugiaram dentro desse templo. E aí Justiniano depois mandou reconstruir. Ele mandou destruir com as pessoas dentro, depois ele mandou reconstruir o templo, mostrando assim o seu poder. Olha só que, cara, gente boa, atualmente esse templo é a Catedral de Santa Sofia, ela ainda existe, está em Istambul, que no passado era a cidade de Constantinopla. Outro fator importante é que o Império Bizantino foi responsável por preservar vários elementos da cultura romana, mas também da cultura grega. No caso da cultura romana, temos a preservação do direito, que foi um dos grandes legados, a criação do Corpus Juris Civilis, que foi criado logo depois que Justiniano acabou com a revolta de Nica. Ele era dividido em quatro partes. O primeiro era o Código, que eram as leis romanas propriamente ditas. Depois a gente tem os Digestos, que era uma compilação do direito romano e alguns debates sobre essas leis, que inclusive vai constituir uma espécie de jurisprudência. Outra parte importante era as Institutas, que era uma espécie de manual contendo bases do direito romano e que virou depois um importante instrumento de ensino do direito a jovens. E por último as novelas, que não tem nada a ver com novelas que a gente conhece hoje, mas sim a junção de, como a palavra, novas leis, que foram as novas leis criadas por Justiniano. Como o Império Bizantino se estendia no território que antes eram dominados pelos povos da Grécia Antiga, que inclusive também tem vídeo aqui no canal, ele foi responsável também pela preservação de vários elementos da cultura grega, como a filosofia. Desse contato com a filosofia grega vão surgir novas interpretações do cristianismo, como os monofisistas, que pregavam que Jesus teria uma única natureza, a divina, e negavam a Santíssima Trindade. Teve também o arianismo, que dizia que Jesus e Deus eram coisas diferentes, sendo Cristo criado por Deus, apesar de reconhecer que Cristo era superior aos demais humanos, ele acabava estando abaixo de Deus. Esses dois movimentos foram duramente reprimidos pela igreja, que considerava ser uma heresia esse tipo de pensamento. Mas o movimento mais importante foi o iconoclasta. O imperador Leão III condenou o uso de imagens, falando que isso estava ligado à idolatria, e pediu para a população destruir imagens ou qualquer coisa que estivesse ligado à idolatria religiosa. O Papa de Roma, que era Gregório II, reagiu e condenou esse movimento, que também foi considerado heresia. Até porque grande parte dessas imagens eram produzidas em mosteiros no Ocidente, o que virava uma importante fonte de renda para as igrejas. A partir desse episódio, a igreja do Império Bizantino vai se afastar da igreja romana. grande divisão da cristandade, a Cisma do Oriente, que foi a separação da igreja cristã em duas. Do lado ocidental, com a sede continuando em Roma, temos a famosa Igreja Católica Apostólica Romana, que vai manter inclusive a liderança do Papa. E do outro, no Oriental, temos a Igreja Ortodoxa Grega, que será liderada pelo Patriarca no Império Bizantino, e vai ter também uma forte influência do Imperador. Essa igreja vai seguir as tradições gregas. A língua oficial, por exemplo, é a grega. Essa separação existe até hoje. Uma característica que não podemos deixar de mencionar é essa intervenção dos imperadores nos assuntos religiosos, que vai gerar um choque com a Igreja Ocidental e vai ser responsável pela Cisma do Oriente. Essa atuação dos imperadores nas questões da igreja vai ser conhecida como Césaropapismo. Se a gente desmembrar essa palavra, César significa o poder político, e papismo é o poder religioso. Mas nem tudo são flores no Império Bizantino. Com diversas disputas de poder dentro do Império e a pressão dos povos árabes que eles faziam na fronteira, inclusive a própria Europa Ocidental também pressionou. Teve uma cruzada que vai exigir a abertura comercial para conseguir estabelecer contatos com o Oriente. O Império Bizantino vai acabar entrando em declínio e em colapso. O auge dessa decadência vai ser a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1473, pelo sultão Momé II. Esse evento não só marca o fim do Império, como também é considerado por muitos historiadores o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Para finalizar, culturalmente, o Império Bizantino era muito rico e foi muito influente, até porque ele acabou abrigando no seu interior uma grande quantidade de povos diferentes. No campo da arquitetura, temos a Catedral de Santa Sofia, aquela que eu mencionei anteriormente. Com a dominação dos turcos, ela acabou sendo convertida ao islamismo. No século XX, ela foi transformada em museu ecumênico e em 2020 voltou a ser uma mesquita. Outro elemento característico são os mosaicos, formados por pedras de vidro, geralmente trazendo elementos religiosos. Um aspecto que é legal a gente deixar claro é que os mosaicos não eram considerados elementos proibidos pelo movimento iconoclasta. Finalizamos mais uma aula, galera. Se chegou até aqui, não esquece de comentar o que achou. Isso é muito importante pra continuar esse trabalho aqui no YouTube. E deixa também aquele like. Me siga aí nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!